Pode ir, pode ir, tô gravando Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Vai, Dora Ó, você é mais pior Legal gravar mais de longe Olha aí, olha aí Vai pra lá, vai ali, ó 19 de julho 2015 Shopping Mocha A Maitê tá ali Vai Vai, vai Vai Friozinho na barriga O quê? O quê? O quê? Tá o quê? Tá machucando o quê, filha? O seu peito? Não, é assim mesmo O quê? Deixa eu só passar um pouquinho aqui Ela tá apertando o peito dela Opa Opa Quando chegar aqui, ela vem fora Se ela não sentir conversa com o cara Vê se ela sentir conversa com o Peter puxando, entendeu? Entendi, entendi Entendeu? A Maitê tava assim também É, ela tava doendo o peito dela Mas o peito dela é filho da barriga É, é Vai, Malu Vai mais alto 15 15 15 15 15 15 15 17 15 10 15 15 15 16 16 E aí Ali, acabou o dela Já? O que é que ela quer virar? Não 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 Ela quer virar cambalhota, quero só ver Vai vomitar tudo Quem quer dar virar cambalhota? Ela quer virar cambalhota Ela fica virando pesquisa pra trás Vira cambalhota Acho que não dá Dá? Ele vira, será? Acho que é o cara que empurra Ele levanta a cima Ok, qual? Não Não se cala nem se cala Vai, Lula Vai, Lula Olha que madrinha Vai ter mais essa dele Vamos lá A gente vai em outro Já vamos em outro Não 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 Determinou Não 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 Tchau!